Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saints Awakening. Você deve estar olhando aí na sua tela e falando, caralho Lumei, que cavaleiro absoluto é esse que eu estou vindo aqui diante do meu monitor. 4758054410750941. Espero que você tenha resolvido o segredo antes do próximo e-mail. Localização da Pandora? Ih, é uma coordenada? Caralho, feio, cadê o Selbit? Localização da Pandora Alemanha. Como é que faz para poder procurar coordenadas? Vamos procurar junto? Alô, Selbit? É no Google Maps, né? Caralho, feio, enigma do Selbit. Ah não, cara, eu adoro esse mundo de enigmas. Vou colocar na tela para vocês. Como que vai poder ver enigma? Joga no Google. É como que é a numeração lá mesmo? 47.58. Mapa para Kirby St. Coloman. O que que tem lá dentro? O que que tem lá? Vamos jogar o molequinho do Google lá. Não tem Street View lá? É uma igreja. Colomanstra. Colomanstrabe. Ué, cadê o bonequinho do Google para poder dar um peão lá? St. Coloman. St. Coloman. O que que significa St. Coloman? É uma... É tipo uma igreja, uma capela. St. Coloman. Church. Pandora. O que que tem a ver com a Pandora? Pandora. Opa. Eu tenho alguma coisa a ver com a caixa de Pandora. Preso na... Na última caixa de Pandora. É o castelo no horizonte. Tem um castelo no horizonte? Deixa eu ver fotos. Não tem castelo no horizonte aqui. Parece imagem da Deep Web. Vou deixar preto e branco. Olha, a gente caiu nessa coordenada aqui. Colomanstra. Kirbice. O que que é a Kirbice? Swangau. Alemanha. Castelo de Roshinkin-Wau. Gau. Tá, mas não tem nada a ver com a... A coordenada. A história tem alguma coisa a ver com... Olha o castelo que foi utilizado para fazer o castelo de Hades, seu velho broxa. Ah, é? Ué, mas a gente não caiu no castelo. A gente caiu na capela. Deixa eu ver. Hades Castle. Vamos ver se fala alguma coisa. Hades Palace, não é no castelo, né? Isso aqui fala na história? É o castelo da família da Pandora. Pandora. Não, Pandora. Sente-ceia. Deixa eu ver aqui se aqui fala alguma coisa. De onde que ela veio? Ah lá, ela nasceu. Como é que porra de Hades é esse, cara? Não fode. Local de nascimento. Turíngea, na Alemanha. Ah, ela é alemã, né? Tipo... Aqui fala mais alguma coisa da história dela. Só de ela ser da Alemanha, já entrega. Uma menininha da igreja. Castelo de Einstein. Ah, Castelo de Einstein. É um castelo situado na Alemanha, mostrado nas sagas de Hades, onde a família de Pandora habita. Ah, encontramos. Encontramos, cara. Encontramos. Castelo de Einstein. Castelo de... Ah. Existe o Castelo de Einstein mesmo? Mas ele existe, esse castelo? Eu queria ver o... Castelo... Deve ter outro nome, né? Olha os mangás vazando. Esse é o castelo? De verdade, cara? Aí, feio. Ela era nazista? Fala, Lucas Loujan, sabe? A gente tá aqui fazendo o enigma da Pandora aqui, ó. É esse castelo? Mas ele existe ainda nos dias de hoje? Era um castelo da Alemanha nazista. Ah lá, ele foi construído... Começou a ser construído em 1869. Pelo Rei Luiz II de Baviera. Ah, não. Esse aqui é o castelo da Disney, cara. Esse é o da Disney, cara. Mas aqui não mostra o castelo? Olha, só jogaram a gente num lugar aleatório da Alemanha. O bonequinho do Google Maps não anda por aqui, ó. Os alemão não deixam. Opa. Ah, invadimos a Alemanha, rapaziada. É porque é um lugar turístico. Eu acho que é por isso que não é mapeado. É um local turístico. Olha o castelo lá! Não é ele? Encontramos, rapaziada! O castelo da Pandora! É tipo um local fechado, ó. Pra turista. Ó o castelo lá, rapaziada! Encontramos! Aí, você é o chupa! De enigma, eu entendo. Olha ele ali, feio! Encontramos! Era isso que o jogo queria nos mostrar. É o castelo. Onde nasceu a Pandora. O castelo de Einstein. Esse nazistinho, safada! Olha lá, cara! É ele mesmo! Tá no meio do mato! Agora virou uma floresta! Virou um local turístico! Areia preservada, os caras! Antigamente, na guerra... Era o pau-comia ali! Mas é ele mesmo! Que legal, feio! Aqui, ó! Receba... Não! A missão dada é missão cumprida nesse canal! Até agora, estou sem entender nada! É quase esse e-mail aqui, ó! A gente recebeu um e-mail no jogo. Com as coordenadas. E falou que ia nos mandar um próximo e-mail. E que ela esperava que a gente tivesse resolvido o mistério. E o e-mail leva até o castelo da Pandora, lá na Alemanha. A coordenada é próxima disso daqui, ó! Mas eu, como sou um manjador de mistérios, de enigmas... Eu cheguei até... O local do castelo. Nossa, eu sou muito investigativo mesmo, hein! Fala aí, clã! Fala aí, clã!